Eu tenho o maior prazer de estar e mostrar pra você o que é a Romão Magazine, tá? O que você tem de vantagem vindo até aqui. Em primeiro lugar, a Romão Magazine tem 5 mil metros quadrados de variedade, qualidade e preço, que hoje em dia é fundamental. Outra coisa, estacionamento próprio com manobrista, perto de metrô, tá? Lugaresinho perto, acessível, pra você vir até aqui. E mais, você que é mulher, tem o pé um pouco avantajado, vai numa loja, fica com vergonha porque você perde o seu número e nunca tem, aqui você encontra, sapato feminino até o número 43, né, Romão? Exatamente, até 43. Masculino também, tênis, sapato, você tem o pé um pouco avantajado, você encontra aqui até o número 49. Gente, tudo que você compra aqui, você pode, esse preço à vista, tá? A loja toda tá na liquidação. Então esse preço que você vai ver aqui, você pode estar dividindo em duas vezes, pode estar dando cheque, cartão de crédito, né, Romão? Tudo mesmo preço, não tem acréscimo. Não tem acréscimo, pegou o preço à vista, dividiu por dois, vê como é melhor pagar no cartão, no cheque, pronto, o Romão tá fazendo. E olha só, nós separamos algumas coisas pra te mostrar, só pra você ter uma ideia de preço, qualidade e variedade. Romão, mostra. Olha aí, tênis ortopé, backlight, com luzinha, a garotada se encanta com esse tênis. Apenas 30 reais, toda a numeração, 2 de 15. De 15, beleza. Agora, tamanquinho. Olha o tamanquinho, tamanquinho, a última moda em todas as cores, branco, bege, preto, 33 ou 39, apenas 19 reais, 2 de 9,50. Tênis, olha aí, tênis, várias marcas, vou mostrar esse aqui, 49, 2 de 24,50. Todo em couro. Olha esse sapatinho aqui, também tem todas as cores da moda, do 33 ao 39, apenas 17 reais, 2 de 8,50. Agora, esse é uma graça. Aqui, 30 reais, tem uma coleção imensa, 30 reais, 2 de 15. Olha, até vindo. Toda loja, você compra em duas vezes, toda loja. Pois é, e essa promoção vai até sexta-feira, dia 8 do 9, de segunda a sexta das 9, às 22 horas, sábado das 9, às 20 horas. Domingo não abre, Avenida Celso Garcia, 4974, pertinho do metrô Carrão. E o telefone é 293-6122, Romão Magazine. Estamos esperando vocês todos aqui, hein? Pois é, vem pra cá que você vai sair contente.